Olá pessoal, é o Adriano aqui da Loto Mais Fácil hoje para adicionarmos a nossa planilha de estudo o resultado da Loto Fácil Concurso 2055, deixarmos as análises, os principais indicadores aí para a Loto Fácil Concurso 2056 que corre nessa quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020, hein? O tempo voa e que ano é esse memorável, né? De desafios, de exercitarmos a resiliência. Um grande ano. Vamos lá, gente? Vamos lá falar aí o resultado da Loto Fácil? Então, ó, vou puxar na tela aqui já a nossa planilha. A gente tem do meu lado aqui o resultado da Loto Fácil Concurso 2055. Vamos lançar na planilha as dezenas aí para a gente ter os parâmetros indicativos e estatísticos, né, da loteria. Nós tivemos ali dezena 1, 2, 3, 4, 5, pulou para a dezena 7, da dezena 7 deu um salto aí de 3 dezenas. Foi lá para a dezena 11, dezena 14, dezena 15, 16, pulou para 18, 19, foi para 21, 23 e dezena 25. As 15 dezenas sorteadas, vou clicar em salvar. Essa planilha aí que é disponibilizada gratuitamente e ela está lá em lotorrox.com, grátis para download. A senha tamo junto. E agora que eu lembrei que esqueci de atualizar, mas ó, eu só peço desculpa, gente, porque realmente tive uma enxaqueca. Mas sem desculpas, né, pessoal? Vou atualizar, tá? Quanto antes lá, vou atualizar. Descendo, gente, vamos lá. Nós temos dezenas de ciclos, deixa eu aumentar o zoom aqui, ó, para todo mundo ver. Maravilha. Abriu o ciclo, já funila as dezenas, facilita as escolhas. Nós temos aqui as dezenas sorteadas, tivemos a linha 1 cheia. Havia falado na última live, pessoal, eu sei que é meio que mamão com açúcar falar isso, tá? Eu compreendo. É a mamão com açúcar falar que volta e meia precisa fazer linha cheia, linha vazia, coluna cheia, coluna vazia e veio linha cheia. É porque são condições que volta e meia está acontecendo. Elas são difíceis de acontecer, mas de vez em quando está acontecendo. E por isso que se você tem a possibilidade e não vai atrapalhar as suas finanças de fazer 2, 3 joguinhos a mais, vale a pena arriscar um pouquinho com linha e coluna cheia, tá bom? Ah, eu lembro que me falaram nos comentários da última live que a linha 2 está para vir cheia, que é a mais atrasada de todas elas. Então, a dezena 6, 7, 8, 9 e 10 vale a pena, tá? A gente vai colocar esse indicativo na planilha, a gente vai falar baseado na matemática disso daí. Eu prometo. Vamos lá, seguindo, gente, ó, dezenas 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 20, 22 e 24 são as 10 dezenas de ciclo, ou seja, o ciclo abriu agora, foram sorteadas 15 dezenas, ficaram exatamente essas 10 dezenas de fora. No próximo resultado, que é desse dia 14, dessas dezenas, dessas 10, em média e na maioria das vezes, vão sair 5, 6 ou 7 números daqui. Então, você já começa escolhendo daqui seus joguinhos. Vai lá, pega o seu volante, 5, 6 ou 7 dezenas daqui, você joga para o volante, tá? Beleza? O restante você completa com as dezenas repetidas. Descendo aqui, gente, ó, nós tivemos 5 pares no concurso de hoje da Lotofácil, deixa eu chamar no zoom aqui, opa, aqui, nós tivemos 5 pares. Ó, louco, quase voltou. Passamos perto do indicativo, tá? Nós havíamos colocado aqui, ó, 5 pares, nós havíamos colocado 6 pares e não aconteceu. Então, a gente vai tirar esses 6, vamos colocar, ó, o que a planilha está falando para nós, que está com um intermediário bom para acontecer, com uma favorabilidade intermediária para acontecer. Que são a repetição dos 5 pares, bem difícil, ó, mas tem aí, já aconteceu, tá? A maior sequência foi de 2 concursos, 5 pares repetidos e 5 pares depois. Então, a gente vai puxar aí, colocar aqui o amarelo. E amarelo para 8 pares e classe verde para 9 pares. Nessa parte, eu preciso que você entenda, a principal ocorrência são 7 pares, sendo 6, 7 ou 8 pares a faixa mais recorrente. Um terço dos resultados acontece por aí, um pouco mais. Mas a planilha sinaliza para a gente, com base nas favoráveis da média. Essas favoráveis da média, essa favorabilidade que a gente calcula, a gente coloca a partir do histórico das ocorrências daquelas condições de jogo que tiveram no passado. Então, com esse histórico, a planilha sinaliza para a gente automaticamente quais são as mais favoráveis. E nós temos aqui, com boa favorabilidade, uma favorabilidade alta de termos 9 pares, tá bom? Então, só para explicar, eu espero que tenha sido claro, que fica simples para entender. Mas é dessa maneira. Descendo, nós tivemos 10 números repetidos. Planilha, olha só, no último concurso, havíamos adicionado várias classezinhas verdes aqui, que a planilha havia apontado para nós. Aconteceu, então, as 10 dezenas repetidas. Quem utilizou filtro de repetidos com base na planilha que nós havíamos colocado da última análise, né? Aí teve um acerto legal, porque nós tivemos as 10 dezenas repetidas, tá? Hoje ela vai descer para a classe amarela. O que a planilha está falando para a gente aqui? Que nós temos 6, 8 ou 12 repetidas, né? Exatamente nessas condições. 6, 8 ou 12 repetidas com alta favorabilidade. Sendo a mais difícil delas, as mais difíceis, 6 ou 12, tá bom? 6 ou 12 repetidas. 12 repetidas não acontecem a 95 concursos, já é uma quantidade boa. 6 números repetidos não acontecem a 119 concursos, é outra quantidade boa. Por isso que vale a pena intercalar essas condições e as favorabilidades nos seus jogos. Aqui nas molduras, na moldura, nós tivemos 11 dezenas na moldura, planilha cravou. É isso que eu digo. Na prática, o 11 é uma classe amarela. Na planilha, pela favorável, ela fala para nós que estava numa classe verde. Ou seja, eu estava chamando para acontecer. Era uma boa favorável para acontecer um padrão de filtro de você ter apostas com 11 números na moldura. Fico feliz. Comemoro muito e a gente coloca aqui. Lógico que não é só um indicador que vai resolver sua vida como apostador. E não é isso que a gente acerta e sai ganhando. Mas ajuda na tomada de decisões. Tá? Ajuda na tomada de decisões. Então, nós temos para acontecer 8 dezenas na moldura, que não acontece a 19 concursos. O maior atraso foi 37. E a média é de cada 8 concursos. A gente já está com 19, o dobro. Vale a pena colocar. Tá bom? Descendo para os números primos. Ó, vamos... 7 números primos está aqui na classe amarela. Está bem bagunçadinho aqui. Mas olha só, nós temos 4 ou 7 números múltiplos. Ou 7 números primos para acontecer. E a maior favorável está aqui, em 6 números primos. Aqui tem os números primos. Ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Desses números ali, a maior... Os mais favoráveis são 6 deles, tá? Escolhe 6 deles ali. Descendo aqui, pessoal. Fibonacci foram 5, 5 números Fibonacci. A planilha cravou. Nós tivemos aí uns 3, 4 indicadores, né? Uns 2, 3 aí, cravados aí que a planilha falou que estava para acontecer e trouxe. E isso eu acho bacana. É uma metodologia aí, um método para predição das dezenas que a gente utiliza com base nas condições de jogo. Predição é tentar adivinhar. Mas baseado em uma técnica, tá? Então a gente usa, utiliza esse método preditivo para trazermos as condições de jogo que possam contribuir para as suas apostas do concurso do dia. Muito bacana. Fico muito feliz. Então a gente acertou, cravou aqui as 5, os 5 Fibonacci. Vamos colocar na faixa amarela. Sempre quando sai depois na sequência ele entra como faixa amarela. E nós temos agora, ó, ele saiu os 6. 6 Fibonacci. Fibonacci entrou aqui, ó, 4 Fibonacci. Tá bom? Olha só. De 2 e 4 são favorabilidade alta Fibonacci e 5 intermediária. Para repetição aí dos 5 Fibonacci. Fibonacci, para quem não sabe, é a assinatura de Deus. É conhecido, né, pelos estudiosos como assinatura de Deus, porque aparece em tudo que é canto e é muito bacana. Descendo aqui nós temos múltiplos de 3. Foram 4 fora de radar. Tirou nossos 3 de favorabilidade. Isso que eu fico legal, gente. Isso que eu acho bacana. Não quer dizer, seguindo a questão da favorabilidade e os indicadores, não quer dizer porque um indicador ele tá verde, ele vai se manter verde por muito tempo. A planilha tira. Simplesmente vai ali, ó, agora não é mais favorável. Porque a movimentação das condições de jogo mudou e as probabilidades se alternaram. Então, por isso que, olhando em base no histórico, ela tira algumas condições. Não é louco isso? É bacana. E múltiplos de 3 nós ficamos de 4, 5 ou 6 dezenas nessa faixa. A soma foi de 184. Faixa 3. Principais ocorrências. Tudo verde. Nas linhas nós tivemos 5, 1, 3, 3, 3. Nas colunas 4, 2, 3, 3, 3. Lembrando, coluna, linhas, manter linha com uma dezena, linha cheia, linha vazia, coluna cheia, coluna vazia, coluna com uma dezena, faz parte para os seus próximos jogos e você tiver condição de fazer uns joguinhos a mais e arriscar, tá bom? Aqui as dicas do último concurso. Vamos fazer a conferência aqui? Faz dia que a gente não tá cravando uma margem boa de acerto, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá. Enquanto tava na live, já havia preparado as nossas dicas pro concurso de hoje, tá bom? Pro concurso de hoje, dia 14 do 10. É, você entendeu. Vamos lá, gente. Das nossas 5 dezenas de falha, infelizmente acabaram vindo 4 delas, tá? Dezena 7, 14, 15 e dezena 21. Das nossas 5 fixas, vieram 3. Dezena 5, dezena 16 e dezena 25. Erramos a 12 e a 13. Tô de bola. Lá em cima era 6 que nós acertamos, a única falha. E aqui embaixo, de 16 a 21 dezenas, nós tivemos aí de 10 a 12 acertos. Não é o que a gente queria, mas não esquece, pega a linha e substitui de 2 a 4 dezenas. Vou pegar as dicas pro próximo concurso, que são as novas dicas que estão aqui, estudadas, montadas, pra gente adicionar na tela, chamar as dicas aqui e deixarmos tudo preparado pra você fazer o print, hein? Faz o print, ó. Muita gratidão, Rosemary Gonçalves falou, like na live, ajuda o canal, ajuda demais, hein, Rose? A Mauriola e o Kleber discutindo ali sobre as dezenas, números primos, realmente ficou bem confuso ali, né? Embolado as condições de jogo. Jaime Souza, boa noite, ó. O Jaime, SJC, gratidão. Jaime, tamo junto, amigo. Abração, viu? Um salve, amigo. Olha só, vamos lá, gente. Dicas na tela, faz o print, a gente ensina e encerra a nossa live de hoje. Faz aqui embaixo, tem as dicas pro concurso dessa quarta-feira, dia 14 do 10, aqui do lado, o resultado do último concurso da Lotofácil. Espero que sejamos aí, ó, um pilar pra você construir suas apostas, tá? A gente tá junto, tá em campo e a gente segue em frente, beleza? Faz o print, eu não volto pra tela mais. Faz o print, passei! Pra gente encerrar a nossa transmissão de hoje, gente. Ó, nossa transmissão e nossa análise, tá? Muita gratidão. Obrigadão pela presença, pela parceria. Não esquece de apoiar a Lota Mais Fácil nas plataformas sociais. Nós temos o Instagram, tá? Lota Mais Fácil oficial. Só procurar a gente lá, Lota Mais Fácil no Instagram. Temos canal no Telegram, temos o blog da lotomaisfácil.com.br. E aqui embaixo, pode chamar a gente no WhatsApp lá pra participar dos bolões que a Lota Mais Fácil faz. Todos os concursos nós temos aí Lota Fácil e Dia de Sorte com cotas a 20 reais. E nós temos edições especiais. Temos Lota Fácil com 5 jogos de 17 dezenas em aberto. Temos Lota Fácil Final Zero com 100 jogos de 16 dezenas em aberto. E a gente vai ter o grupo agora de 18 dezenas, tá bom? Isso, há pedidos, né? O pessoal pede, a gente corre pra compartilhar. Então faz parte, chama a gente no WhatsApp 419-8453-4921. E um grande abraço. Obrigadão pela sua parceria. Se não tá inscrito, eu sei que você não se inscreveu. Apareceu pra mim aqui. Então se inscreve. Clica no sininho, ativa as notificações ali, tá bom? Um grande abraço pra todo mundo que tá na live comigo agora. Divão, Daniel Dal Souto, Wallace Jr., João Batista, Jaime Souza, Rosemary Gonçalves, Kleber Nunes, Amaury Olaia, meus irmãozinhos da Lota Mais Fácil, Renan Omeida Trindade, Adriano Stankiewicz, Niamar Wegg. Olha só, Daniel Dal Souto, 1977 Mande. Gente, um grande abraço. Tamo junto, fechado, comprometidos e unidos nessa jornada, hein? Se hoje não era pra ser, amanhã será. Até mais. Tchau! Tchau! Tchau!